Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou professora Marciana, professora de Ciências do Colégio Ventilado do Carmo. Essa nossa aula vai ser destinada aos alunos do 4, 1, 2 e 3. E aqui, antes de começarmos, né, vamos pedir a Deus que abençoe nosso dia, nossa aula, nossa casa, nossa família, né, que tudo esteja bem. E para iniciarmos, peço que todos vocês peguem o livro de ciências, o estojo e a agenda de vocês, ok? Bom, vamos lá. Aqui temos a agenda de hoje. Nós vamos ver as ciências, conteúdo, os movimentos da Terra. Atividade, nós vamos ver página 35 e caderno e depois faremos as correções. Bom, esse caderno, ele vai estar disponível para vocês no site do Colégio 21 Educar, certo? Outra coisa que eu quero lembrar vocês é que a página 35, tem turminha no colégio que já fez essa atividade. Eu resolvi voltar a essa atividade porque ficou uma turminha sem fazer. Então, quem já fez, ok, vai fazer o caderno. E quem não fez ainda a página 35, vai fazer a página 35 e também vai fazer o caderninho, ok? Bom, vou apagar a agenda, mas não se preocupe porque a agenda vai estar disponível na descrição do vídeo e também no site do Colégio 21 Educar. Vamos lá. Vou apagar a lousa agora porque eu vou fazer uma descrição para a nossa explicação de hoje. Bom, abro um livro de vocês, um livro de ciências, né, Marcha da Criança, na página 32, que é onde fala sobre os movimentos da Terra, que é o que nós iremos estudar agora. Agora, a Terra, ela realiza dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Certo, meninos? Esses dois movimentos que a Terra realiza, eu vou fazer agora a descrição de cada um. O movimento de rotação é o movimento que ela leva, que ela faz em torno do seu próprio eixo. Ela gira em torno do próprio eixo e esse movimento leva aproximadamente 24 horas para ser realizado e dá a origem ao dia e à noite. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ela gira em torno do Sol e leva em torno de 365 dias e 6 horas aproximadamente para realizar. Esse movimento aqui, ele vai dar origem às estações do ano. Então, temos aqui os dois movimentos que a Terra realiza, o rotação e o movimento de translação. Vou explicar agora um movimento chamado movimento aparente do Sol. Esse movimento aqui, o que ele significa? Nós pensamos, porque quando a gente olha para o céu, nós vemos, nós quando andamos, a gente tem a impressão de que o Sol está se movimentando junto com a gente. Mas isso não acontece. Esse movimento, se chama o movimento aparente do Sol, porque nós temos a impressão de que o Sol está se movimentando. Mas, na verdade, ele não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Então, a impressão que temos que o Sol se movimenta dá-se o nome de movimento aparente do Sol. Ok? Então, vamos tirar isso da cabecinha. O Sol não se movimenta. É a Terra que se movimenta. Ok? Eu pontuei algumas coisas para explicar para você, certo? O planeta Terra, a nossa Terra, ela não recebe luz uniformemente. O que é isso? Ela não recebe luz em todos os cantos do planeta ao mesmo tempo. Isso não acontece justamente por conta da inclinação da Terra com relação ao Sol e também por conta dos movimentos. Certo? Então, a Terra não recebe luz ao mesmo tempo em todos os cantos. Ok? Outro ponto que eu quero explicar é por que não sentimos a Terra girar. Quem sabe dizer? Por que nós não percebemos que a Terra está girando? Nós não percebemos que a Terra está girando justamente por causa, quando ela faz um movimento de rotação, esse movimento é constante. O que significa isso? Constante. Porque ela não para. Ela está girando a todo tempo. E também, a camada atmosférica, ela também acompanha o movimento de rotação. Então, por conta disso, nós não percebemos que a Terra está girando. Certo? A gente está aqui e não percebe isso. Essa é a explicação científica para isso. Certo? A Terra também, gente, é como eu vinha falado no movimento de translação. Com relação ao movimento de translação. A Terra, ela está inclinada com relação ao Sol. Por conta dessa inclinação da Terra, e quando ela realiza um movimento de translação, ela vai dar origem às estações do ano. Que são outono, primavera, verão e inverno. São essas quatro estações do ano. Só que essas estações do ano, elas não são percebidas bem, elas não são bem definidas em todos os dois hemisférios do nosso planeta. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Certo? Não percebemos as estações do ano. Pelo menos aqui no hemisfério sul, temos lugares, temos países que não dá para perceber. Como, por exemplo, aqui no Brasil, na região Nordeste e em outras também. Nós não percebemos as quatro estações. No Nordeste, a gente percebe duas estações. Que é a estação que a gente chama de estação chuvosa e a estação da seca. Justamente porque está abaixo da linha do Equador. Porque o planeta tem uma linha, uma linha imaginária, que é a linha do Equador, que divide os dois hemisférios. O Brasil está concentrado no hemisfério sul, que fica abaixo da linha do Equador. E tem os hemisférios norte. Então, por conta da posição, por conta dessa inclinação do movimento da Terra, aí a luz solar vai incidir com maior intensidade em alguns lugares e outros não. Certo? É por isso que ocorrem as estações do ano bem definidas em alguns lugares e em outros não. Justamente por causa dessa inclinação e do movimento de translação. Compreenderam? Vamos passar para a frente. No livro de vocês, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, está bem detalhado no livro. Façam sempre, antes de realizar a tarefa, façam sempre a leitura, vejam a explicação, certo? Podem marcar o marca-texto, os pontos que acharem mais importantes, viu? O que mais a gente pode falar aqui? No movimento de translação, como ele acontece? Leva 365 dias e 6 horas, né? Tem essas 6 horas aqui. O que acontece com essas 6 horas? Quem sabe disso aí? O que vai acontecer com essas 6 horas é que a cada 4 anos, essas 6 horas, elas vão ser contadas, elas vão ser somadas, ok? Vamos somar as 6 horas, que vai dar em torno de 24 horas. Essas 24 horas é que vale a um dia, certo? Esse dia aqui, a cada 4 anos, esse dia vai ser acrescentado no mês de fevereiro. Então, ao invés do mês de fevereiro ter apenas 28 dias, o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Isso só a cada 4 anos. Inclusive, no ano que nós estamos, 2020, é um ano bissexto, certo? É um ano bissexto, porque ele tem 366 dias. Porque esse diazinho aqui a mais foi acrescentado ao mês de fevereiro. Fevereiro. Entenderam? Então, pronto. O que acontece com essas 6 horas é isso. Eles são contados durante 4 anos. Vai ser acrescentado... Vai formar um dia que vai ser acrescentado ao mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Certo, meninos? Bom, explicado o movimento de rotação e translação, eu vou falar um pouquinho sobre dois fenômenos que ocorrem também no nosso planeta. Que são... Vocês podem passar agora para a página 34. Na página 34, fala sobre os dois fenômenos, que é o solstício e o equinócio. São dois fenômenos, certo? São dois fenômenos que acontecem, que acontecem na nossa Terra, certo? Em função do movimento aparente do Sol. Ou seja, a quantidade de raios solares que incide sobre a Terra com maior intensidade ou menor intensidade. Certo? Então, o solstício é que nós tem a ver com a incidência de luz solar no nosso planeta Terra. O solstício, ele pode ser o sol... Tem o solstício de verão e o de inverno, certo? Página 34. Eu vou ler um pedacinho para vocês, ó. A duração das noites e dos dias não é a mesma durante todo o ano. O dia mais longo do ano se chama solstício de verão. E a noite mais longa do ano é o solstício de inverno. Esses fenômenos ocorrem duas vezes por ano e marcam o início dessas estações. Então, quando se fala aqui, ó. A duração das noites e dos dias não é a mesma durante todo o ano. Esse fenômeno acontece duas vezes, o solstício acontece duas vezes durante o ano. Quando diz que a duração do dia e da noite não é a mesma durante o ano, não está dizendo que as horas vão aumentar, né? Não é isso, está falando com relação ao tempo, certo? Por exemplo, a noite, já está amanhecendo o dia, 5 horas da manhã, mas ainda está escuro. É com relação ao tempo. E o dia também, a gente tem as 18 horas, ainda tem sol. Ainda não apareceu a lua, essas coisas. Então, está relacionado a isso, a duração do tempo e não das horas do relógio, certo? Então, quando se dá o solstício de verão, dá-se início ao verão. E quando se dá o solstício de inverno, dá-se início ao inverno, certo? Quando, na página 24, 34, fala aqui qual é o dia mais longo do ano e qual é a noite mais longa do ano. O dia mais longo do ano é o dia 22 de dezembro e a noite mais longa do ano e o dia mais curto é o dia 22 de junho. São fenômenos que acontecem por causa da posição do nosso planeta com relação ao sol, certo? E o equinócio, esse nome equinócio, é igual. É que quer dizer igual. Então, é um fenômeno que acontece também no nosso planeta e vamos entender um pouquinho dele. Em dois dias do ano, a luz solar incide de maneira igual sobre os hemisférios sul e norte. Por isso, a noite e o dia têm a mesma duração. A esse fenômeno, damos o nome de equinócio. Então, tem dois dias do ano que vai ter a mesma nos dois hemisférios. Norte e o hemisfério sul, vai ter a noite e o dia, certo? Ao mesmo tempo, com a mesma duração. São fenômenos que acontecem. E aqui tem a data desses fenômenos, ó. No caso do hemisfério sul, no dia 23 de setembro, representa o equinócio de primavera e no dia 21 de março, representa o equinócio de outono, certo? Bom, meninos. Eu fiz assim uma... Eu dei uma explicada sobre as estações, onde elas surgiram, né? Que é o movimento de translação. Só recapitulando algumas coisas. O movimento de translação é que dá origem às estações do ano, juntamente com a inclinação da Terra. Entendemos também o que é ano bissexto, por que que acontece e por que que é a cada quatro anos. Entendemos isso e por que que não é todo ano. O movimento de rotação que a Terra faz, né? Então, agora é com vocês, ó. Eu quero que vocês, quando terminarem de ouvir a minha explicação, leiam novamente as páginas 32 e 33 e 34. Realize a atividade da página 35, certo? E, em seguida, vão ao site do Colégio 21 Educar, vejam lá as questões que eu deixei disponíveis para vocês, fazerem no caderno. Façam essas três questões que eu passei no caderno de vocês, respondam, livre caderno. Quando eu terminar de responder, voltem ao vídeo, porque vocês vão dar pausa no vídeo agora, para poder responder a atividade. Quando eu terminar, voltem ao vídeo para conferir, que eu vou fazer a correção para vocês, ok? E, só para lembrar, né? A atividade está no site, a agenda está disponível abaixo do vídeo e também no site do Colégio 21 Educar. Então, agora, vamos lá. Dei pausa no vídeo, porque eu vou fazer as correções para vocês, ok? Bom, meninos, agora eu irei fazer as correções das atividades e, primeiro, eu vou fazer a correção do livro, página 35. Na página 35, nós irei fazer a correção, eu irei fazer a correção com vocês, a primeira questão, da segunda, a terceira questão, ela vai ser com as palavras de vocês. Então, eu não vou responder aqui no quadro, vocês vão responder de acordo com o que vocês aprenderam agora e também com a leitura que vocês realizaram, certo? Então, a resposta da terceira é de acordo com as palavrinhas de vocês, com o entendimento de vocês. E também vou responder a quarta. A quinta também, eu não irei responder aqui, porque é pessoal. Qual é a estação do ano que você mais gosta e o porquê? Então, também é pessoal, certo? Vamos lá para a primeira questão. Como é realizado o movimento de rotação da terra? O movimento de rotação da terra é o giro que ela faz em torno de seu eixo. E pergunta quanto tempo leva? Leva 24 horas. Aproximadamente, né? Vou colocar aqui, acrescentar aqui. Aproximadamente. Segunda questão diz assim, com que velocidade a terra gira em torno do seu eixo? Ou seja, qual é a velocidade que ela tem de girar em torno do seu próprio eixo? A terra, a velocidade que ela tem, a velocidade é de 1675 quilômetros por hora. Isso aqui quer dizer que ela leva, a velocidade é de 1675 quilômetros em uma hora. Ela faz assim, tem essa velocidade, certo? A outra pergunta é, como foi possível chegar a esse número? Esse número, ó. Esse número, ele foi calculado. Ele foi calculado. Eu vou escrever aí, depois eu faço a leitura pra vocês. E aí 1 Olha, vamos ver aqui. A velocidade é de 1.675 km por hora. Esse número foi calculado estimando-se a partir da linha do Equador. A distância até o eixo de rotação da Terra. Lembra que eu falei que a Terra é dividida pela linha do Equador, né? E aí, o índice no hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Então, a partir da linha do Equador, estima-se esse cálculo. Foi feito esse cálculo aqui, certo? Terceira questão pessoal. Quarta questão, está perguntando o que são equinócios e solstício. São fenômenos... São fenômenos... São fenômenos que ocorrem... Que ocorrem em função... Em função do movimento... Em função do movimento... Aparente, vou colocar aqui entre parênteses, do sol. Por que que está aparente aqui? Porque nós aprendemos que o movimento... O sol não se movimenta. A gente tem a impressão que ele se movimenta. Então, essa impressão recebe o nome de movimento aparente do sol. Certo? E a outra pergunta é... Quando eles acontecem? Certo? Os equinócios se dão no outono e... Equinócios... Se dão no outono e primavera... E solstício... Se dão... No verão... E inverno. Certo? Deixa eu explicar isso aqui. São fenômenos que ocorrem em função do movimento aparente do sol. Só complementando aqui essa questão. São fenômenos que ocorrem em função do movimento aparente do sol. Ou seja... Quando os raios solares incidem com maior intensidade... No nosso planeta. Certo? E o equinócio se dão no outono e primavera... E os solstícios se dão no verão e inverno. Ok? Agora a gente vai fazer a correção, ó. Se não tiver dado pra pegar tudo... Depois volto o vídeo pra vocês poderem ver. Certo? Eu vou apagar... Pra corrigir a tarefa do caderno. Agora a correção vai ser do caderno. Corrigir a tarefa do caderno. Corrigir a tarefa do caderno. Lá no caderninho de vocês... Eu estou pedindo pra vocês explicarem o movimento de rotação... E o movimento de translação. Isso aqui é a primeira questão. Primeira questão, certo? O movimento de rotação é quando... A terra... A terra... Gira... Em torno... O seu eixo... E leva... 365 dias e 6 horas. Aproximadamente. Ok? Segunda questão, tá perguntando... O que é ano bissexto? Ano bissexto é... É a cada... A cada... A cada 4 anos... A cada 4 anos... O ano... O ano... Tem... 366 dias... 366 dias... É acrescentado... É acrescentado... Um dia... A mais... No mês... De fevereiro... Ok? E... A última questão... É onde se originam as estações do ano? As estações do ano se dão origem por conta... Por causa da... Inclinação da terra... Inclinação da terra... E também... Pelo movimento de translação... Pelo... E por causa do movimento de translação da terra... Ok? Pronto... Feitas as correções... Meninos... Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês... Com relação a esse assunto... É... Tá aqui as correções do caderno... Fiz a correção na página 35... Na próxima aula... A gente continua o conteúdo... E... Lembrando... A agenda está disponível abaixo do vídeo... E também no site da escola... Estão as questões do caderno... E também a agenda... Beijos... E até breve... Viu? Fiquem com Deus! Tchau!